Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conhecer os 10 pratos típicos mais famosos aqui da Europa. Vem comigo! Em 10º lugar, Bells. Lá nós vamos encontrar os waffles. Sim, é um pãozinho, é parecido com um pão doce. Ele é crocante por fora e muito macio por dentro. Ele pode ser servido puro, apenas com açúcar vanilhado ou com sorvete, frutas, com morango, com calda de chocolate. Realmente é uma delícia, vale super a pena provar. Se você tem uma viagem para a Bélgica, não deixe de provar os waffles. Gente, olha só, fiquem até o final desse vídeo que hoje vamos revelar quem foi a ganhadora ou ganhador da nossa brincadeira do vídeo anterior. Olha só gente, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que responder essa pergunta corretamente vai ganhar um prêmio no valor de 50 reais. Combinado? Fiquem aí, eu vou revelar hoje. Em 9º lugar, vamos à República Tcheca. Lá, você vai provar os turtles. Sim, a pronúncia é um pouquinho complicada, mas eu vou escrever tudo aí na tela para que você possa anotar e não se esquecer de provar. É um cone, é um cone oco. Sim, ele é redondinho, redondinho, aproximadamente desse tamanho. E é oco, não tem nada, é vazio por dentro. Normalmente você come ele puro, com açúcar e canela, ou então você pode rechear com sorvete. A versão sorvete é algo novo. O típico, típico, original mesmo é ele puro, com açúcar e canela. Mas agora não inventaram de colocar sorvete dentro do cone. E pá, em todas as bancas, em todas as barraquinhas, você vai encontrar com a versão também com sorvete. Eu prefiro só, vazio, sem nada. É uma delícia, né? Em 9º lugar, Portugal. Já sabem que eu amo Portugal, não? Então não poderia, Portugal não poderia faltar na minha lista. Lá vamos provar os pastéis de Belém ou os pastéis de nata. Atenção, não é a mesma coisa. Os pastéis de Belém você só vai encontrar em Belém. É uma receita exclusiva, fechada a 7 chaves. Todos os demais pastéis que você vê por Portugal, nas pastelarias, são pastéis de nata. E também é muito gostoso, é maravilhoso, é uma delícia, eu adoro. Só que não é a mesma coisa. Na minha opinião, o pastel de Belém é um pouquinho menos doce. O de nata é mais docinho. Mas os dois são maravilhosos e você não pode deixar de provar estando aí em Portugal. Em 7º lugar, Hungria. Lá vamos comer o gulache. Muito parecido com um ensopadinho de carne no Brasil. Sim, é muito parecido. O que passa que o típico gulache húngaro, o que predomina muito, o que você nota bastante, é bastante acentuado, o tempero. A páprica é bem forte. Nós, creio que no Brasil, nós não utilizamos a páprica muito a menudo. Mas em Hungria, no gulache, você vai notar muito a presença da páprica. E lá, eles não comem com arroz. Nós, no Brasil, comemos carne ensopadinha com arroz. Lá, eles comem com um pãozinho que eu não sei o nome. Eu procurei na internet, mas eu não encontrei. É um pão. É tipo o miolo do pão. Não é um pão com aquela casca, como no Brasil, mas é aquela parte branca do pão. Somente o miolo. É o acompanhamento do gulache. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem. É uma delícia. Gente, todas essas comidas eu já comi. Por isso que eu estou aqui falando a respeito. Eu já conheço todos esses países. Eu estive em todos esses países que eu estou falando aqui no vídeo. E todas essas comidas eu já comi. Porque, é claro, se você vai a um país como esse na Europa, você não pode deixar de provar a comida típica do país. E são comidas baratas. Não são comidas caras que você pode encontrar. Algumas você vai encontrar em barracas de rua, em cada esquina. Não precisa ir a nenhum restaurante chic, elegante, para comer um gulache. Combinado? Então, anota aí gulache. Ah, e aí uma receita na internet também. Se você resolver fazer em casa, no final de semana, fica à vontade. Em sexto lugar, Itália. Em Itália, nós vamos provar o gelato. O gelato italiano. O sorvete italiano, que sem dúvida, é o melhor do mundo. É um sorvete artesanal, com sem adição de açúcar, super cremoso e que dá água na boca. A indicação? Pistacho. Sorvete italiano de pistacho. Você não pode deixar de provar. Uma delícia. Reino Unido. Lá, nós vamos comer o fish and chips. Que seria o... Que é o filé de peixe empanado com batatas fritas. Ele é servido num cone, normalmente, não? Ele é servido num papel de seda em formato de cone. E aí, eles metem as batatas fritas e dois filés de peixe empanado. Isso também é um prato que você vai... É uma comida que você vai encontrar assim na rua, nas barracas. E você sai comendo, ou então, se senta numa esquina, num parque. E aí, você come. Não é obrigado. Não necessariamente você tem que entrar num restaurante pra pedir um prato como esse. E... É gostoso. Mano, é caro. Se cambiamos, se trocamos reais por libras. Aí, seria... Esse filé de peixe vai sair uma fortuna. Mas, aqui na Europa, o preço é um preço razoável para uma comida de rua. Em quarto lugar, Alemanha. Vamos comer Kuri Öst. Que são salsichas cortadinhas em rodelas. Servidas com salsa de Kuri com Ketschow. Também, para acompanhar batatas fritas ou pão. É uma comida de rua, uma comida simples, que também você vai encontrar em muitas barraquinhas. Em terceiro lugar, França. Vamos comer os crepes. Ah, falou em França, você lembra crepe. Ah, é automático. França crepe. Uma delícia doce ou salgado, com recheio ou sem recheio. Seja como for, os crepes. É um prato típico, muito conhecido na França. Que você também vai encontrar em várias barraquinhas, no largo de toda a cidade. Passou, sentiu o cheirinho, para e coma um crepe. Você não pode sair da França, de Paris, de qualquer cidade da França, sem experimentar um crepe. Aproveita, antes de irmos para o segundo lugar. Vamos, aproveita agora, se inscreve no canal. Eu estou precisando da sua inscrição. Estamos indo a rumo a 25 mil inscritos no canal Vida na Suíça. E eu preciso de você comigo. Vai, se inscreve aí. Vem comigo, vai. Em segundo lugar, Turquia. Lá, nós vamos comer a baklava. Sim, são uns pastezinhos, folhados e recheados de pistachos ou nozes. Eles amassam bem picadinho, fica bem picadinho os nozes e os pistachos. E eles recheiam os pastezinhos e, por cima, calda de açúcar ou mel. Ai, uma delícia. O que falar da baklava? Ai, meu Deus. A boca chega a encher de água. Anota aí. Turquia, baklava. A nossa ganhadora, a pessoa que respondeu a pergunta correta foi... Terrufens Tamborê. Ceia Moura 1104. Ela respondeu corretamente a minha perguntinha. Cozinha aberta. A pergunta foi, qual a característica das cozinhas aqui na Suíça? E a resposta correta, cozinha aberta. Isso mesmo, ceia. Entre em contato comigo lá no Instagram para que eu possa enviar o seu prêmio no valor de 50 reais. E muito obrigada pela sua participação. E você que não ganhou hoje, segue, continua assistindo o meu vídeo. E de vez em quando eu vou fazer esta brincadeirinha. Combinado? Em primeiro lugar, Suíça. Claro, não poderia deixar de ser. Aqui nós vamos comer o fondue ou o raclé. Que são dois pratos típicos da Suíça à base de queijos. Que pode ser o apensin ou o gronouillet. São os dois queijos típicos suíços que usamos para o preparo do fondue e do raclé. Para acompanhar, batatas para o raclé e para o fondue também. E pão para o fondue. No raclé não. No fondue, pão. Em que consiste? O pão cortadinho, quadradinho. Você mergulha no queijinho e come. Normalmente nós comemos esse prato no inverno. Mas durante todo o ano na Suíça, no supermercado, você vai comprar os queijos. E se você quiser comer fondue no inverno, ótimo. E se você quiser também comer no verão, fica à vontade. Então, pois nada. De verdade, eu fico muito feliz e perfeito esse vídeo para vocês. E despertar em vocês a curiosidade de conhecer a gastronomia europeia. Eu realmente estou com fome. Então, pois nada, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Combinado? Não se esqueça. Se inscreve no canal. Um beijazo. Tchau. Tchau.